E aí pessoal, Rovesta aqui, bem-vindos ao vídeo. Então esse vídeo é um vídeo que deu um trabalhinho para fazer, tá? Mas eu fiz aqui minhas contas. Eu utilizei como fonte o que a gente sabe dos eventos que vai sair para o próximo atualização. O que a gente tem mais ou menos de noção ali do mapa e tal, quantidade de baús. Eu vou explicar individualmente cada parte, como eu cheguei à conclusão dessa quantidade de gemas. Mas antes, vamos falar sobre o resultado final, tá? Caso você já queira saber. Que é, se você joga free to player, a quantidade de pedras, tá? De pedra lá, para você dar o cheiro, tá? Para você fazer os desejos que você vai ganhar até de hoje, que eu estou postando esse vídeo, dia 27 do 6, até o final do banner da Ayaka, o último dia do banner da Ayaka, você vai conseguir coletar pedras, tá? Suficiente para dar 130 desejos. E se você é uma pessoa que compra a bênção mais passe, tá? Vai ser 167 desejos. Reparem que eu estou usando aqui uma codificação por cor, tá? Para diferenciar quem compra a bênção, quem compra passe, etc. Ok? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês cada parte individual e como eu cheguei nesses resultados aqui, tá? Primeiro, essa partezinha aqui do canto, que é a separação entre destino familiar e destino interlaçado. Então, em algumas coisas, a gente vai ganhar as pedrinhas lá, roxa e branca, né? Colorida e totalmente azul, sei lá como é que a diferencia. Enfim, você pode dar o desejo no banner de personagem e no banner do mochileiro, tá? Então, do destino familiar, a gente vai ter no total 25, tá? Basicamente são 5 do passe, que a gente vai ter na próxima atualização, né? É basicamente 10 de uma coisa nova que a gente vai ter aqui, tá? Eu não vou falar o nome, porque o meu objetivo aqui é só mostrar para vocês quanto de gema que a gente vai ganhar. Eu não quero dar spoiler nenhum sobre Nazuma, tá? E aí, no total, seria aqui 25. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro, essa coisa nova, tá? Tem um total de gemas muito maior do que essas 14 que eu coloquei aqui, ó. Eu botei 10 destinos e 4 entrelaçados. Na real, o total é bem maior. Inclusive, eu comentei em um dos meus vídeos, que é esse vídeo aqui, que eu comentei sobre as 30 pedras de invocação, que a gente vai ganhar nessa coisa nova, mais protótipo, mais um monte de coisa, tá? Porém, a gente não vai ganhar isso tudo de uma vez. É uma parada que você vai desbloqueando aos poucos e tal. Então, até o final do Banho da Yaka, eu imagino que a gente vai ter até metade dos níveis dessa parada aqui, tá? Mas pode ser que dê pra ruxar. Como eu não tenho certeza, e eu gosto de ser conservador aqui com as minhas tabelas, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu sempre arredondo pra baixo, tá? Eu sempre boto meio que o pior dos casos. Então, se você conseguir até a metade, você ganha basicamente 10 do destino familiar e 4 do destino entrelaçado, tá? Coisa que eu quero chamar a atenção sobre a quantidade total aqui de recompensa que a gente vai ganhar. Em comparação com os outros vídeos que eu fiz nesse mesmo estilo, você vai reparar que é bastante coisa, tá? Teve um aumento bem grande. E esse aumento vem principalmente, bom, dos próprios destinos aqui que a gente vai ganhar por essa coisa nova, né? E também pelos baús do mapa de Inazuma, tá? Eu coloquei aqui que no total a gente vai ganhar 8 mil gemas lá, explorando Inazuma, fazendo os quests. Quest não, né? Fazendo os puzzles e tal, e vendendo um pouquinho nos baús, tá? Botei 8k. Esse é o meu chute de acordo com a quantidade de baús que a gente tem no mapa, nas outras duas regiões. A quantidade de baús que a gente tem agora na região nova. E a quantidade de gemas que a gente ganha por baú, tá? Então, eu tenho acesso ao mapa aqui, eu não posso mostrar pra vocês o mapa de Inazuma. Mas andando ali, fazendo uma comparação, tentando descobrir meio que uma densidade de baús pelo mapa. Eu chutei ali uns 8k, tá? Então, esse é meio que o meu chute. Na real, eu chutei menos do que 8k. Porém, tem um leaker falando que o total de gemas que você vai ganhar por baú no mapa, tá? Um leaker bem famosinho até no Twitter. Ele tá falando que é 10k o total de gemas que a gente vai ganhar abrindo baú, explorando o mapa, tá? Então, eu acabei redondando um pouquinho pra cima o meu chute, até pra condizer um pouquinho mais com o que ele falou, tá? Levando em consideração o que ele falou. Porém, eu não acho que vai ser 10k, tá? Então, por isso que eu botei aqui 8k, tá? Porém, se você quiser seguir a onda do leak, se você acha que ele tá certo, beleza. Aí você pode botar aqui 10k e aí você vai somar mais ou menos mais 10 pedras aqui, né? Pra você dar tiro no total, tá? Então, é meio difícil de tentar prever quando é de baú que tem no mapa, porque aí só com o jogo mesmo, pra ter certeza, tá? Mas eu imagino que vai ser por aqui, tá, gente? 7k, 8k, 9k, quem sabe esses 10k aqui? Ou mais, né? Tem gente falando até mais do que 10k nos baús. Enfim, só quando o jogo sair pra gente ter certeza. E essa é uma das partes mais difíceis aqui de eu ter feito essa previsão, que eu mais demorei. Eu fiquei, tipo, 90% do tempo montando e os outros 10% só pra tentar chutar esse número aqui. E eu cheguei no 8k na minha conclusão, tá? Então, tem outros valores aqui, mas eu acho que é tudo meio que auto-explicativo. Eu não preciso falar muito, não. Aqui é o da própria atualização, aqui das estátuas que você vai ter que ocupar, algumas quests, um evento. Inclusive, esse evento aqui, que tá dando 800 gemas na primeira parte da 1.7, é um evento muito legal. Que é um evento que a gente vai ganhar Beidu grátis, tá? Então, esse evento aqui vai ter bastante recompensa. Lembrem lá do evento da Fischl, tá? Mesmo nível. Vai ter bastante coisa boa. Então, botei a Beidu aqui no cantinho, porque, né? O personagem merece. Então, é isso, gente. Aproveitem que a gente vai ganhar bastante recompensa em Inazuma. Pra planejar bem os desejos de vocês. Lembrando que tem Arconte e Eletro vindo aí, provavelmente. Talvez venha uns reruns da vida aí. Quem sabe? Tá vindo o aniversário de um ano do Genshin Impact. Então, vai saber, né? Se vai ter algum banner especial. A gente não sabe. Então, fiquem atentos aí. Usem as suas pedrinhas com sabedoria, tá? Pra não se arrependerem depois. Espero que eu tenha ajudado vocês a planejar o que vocês vão fazer na conta. E é isso. Valeu. Falou. Rovester. Saindo. E não esqueça de curtir o vídeo, que eu acho bastante. Boa noite.